Música Comunidade Judilaran, vosso Ministério de Justiça, HOKAK, ato investiga funcionário teras propriedade e balum, nebe serviço latirlei. Comunidade Nebe Hela e Judilaran Dili, lamento serviço teras propriedade nian, tamba ne, vosso Ministério de Justiça, HOKAK, ato estabelece equipa independente ida, hodihala investigação, ba funcionário balum, nebe teras propriedade, tamba desconfia envolva e reacto irregularidade, barrai hodilaran e aldeia Teki-Teki, suco barubité, posto administrativo don Aleixo, município Dili. Comunidade Jirahatou declaração ne, relaciona horrai e oficina francilina automotif Nekotu, nebe ato entrega bago verno, maibrai balum, família Alves-Fangona, baema selu. Comunidade Jirahatou declaração ne, liu-si conferência em prensa e hodilaran, segunda semana nem. O problema refere a mim, vosso, a sua silência, Ministro da Justiça, o Instituto CAC, ato informa equipa investigação independente ida, turma e, terreno, hodih, investiga o problema refere a tamba, a mim, desconfia funcionário, osso terras propriedades balum, envolva comete, pratica, ato, mafioso, balum, hodih, viola, ou, nia, direto, ia futuro, oin, mai. Oin, hodih, loke, benkel, ne, hau, la, aluga, ba, senhor, francilin. Hau, aluga, ba, senhor, rida, sina, ida, naran, ling, oi. Senhor, francilin, ne, mai, hansa, testamunha, ba, senhor, ling, oi, ninian. Ling, oi, ninian. Depois, o senhor, francilin, ameaça, sinan, ne, ah, francilino, ameaça, sinan, ne, duni, te, sinan, ne, halai, te, ao, si, benkel, ne, ni, afora, ti, a, sinan, ni, se, san, si, re, ya, benkel, laran, ne, rotu, e, inclui, fatin, ne, rotu, pois, ni, la, coi, selo, na, arrendamento, barra, ni, a, ba, que, saran, bater as propriedades, na, ho, tirai, estado, fua, aluga, faliba, ni, ah, i, danema, precisa, i, problema, ne, mas, agora, processo, ne, agora, e, tribunal, ne, ah, ah, tribunal, fó, na, notificação, barra, ni, advogado, halona, ah, documentos, ne, apresenta, na, ba, governo, ba, na, i, a, terras propriedades, no, mo, si, senhor, franciline, raci. Antes, ne, companhia internacional, ne, beato, investe, i, arre, ferre, dudu, ona, dalan, me, beto, agora, fatin, ne, se, abondanadum. Abraham Rall, Zemen.